O que você tá fazendo com esses adesivos, Ziz? Eu vou botar lá na traseira, João. Surpresas, né? Ah, é da minha então? Já tá feito? Você é o cara, Ziz. Você é o bichão, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você filme e fala. Começando mais um vídeo aqui no Galvão do Garcia. Rapaziada, tamo aqui nos adesivos. Eu fui lá buscar as faixinhas que eu falei pra vocês. No vídeo que nós tirou as faixas, né? Eu fui lá buscar e deu um trabalhinho pra achar, mas já tá na mão. Tá na mão, Ziz é apressado, já tá abrindo a caixa. Tá com o adesivo ali? Era pra ter vindo com a massa vermelha, né? Era, pra ter vindo de presente. Rapaziada, vou jogar limpo com vocês, tá? As faixas da carreta, 390 reais o kit. Ó, ó o preço. 390 reais as faixas do cavalo, 380. Então aqui dá 700 e... Não tem essa aula. 700 e... 70. 770 reais só de faixa. E daí ele vem todo recortado, né, Ziz? Essa é a do cavalo? Essa aqui é a do cavalo. Aí esse pedaço aqui, ó, é o que a gente guardou pra nós fazer um comparativo, tá ligado? Puxa, Ziz, eu tô com a câmera. Essa aqui eu vou tirar aqui porque essa... Essa faixa aqui... Essa aqui é a menor, né? A que vai no 113 frontal, ela vem tipo... Ah, ela já vem um pouco maior. Não, a do cavalo do teu caminhão é essa aqui, né? Ah, entendi. Essa aqui. Entendi, é essa aí. Mas o jogo, ela vem com um pedaço pequeno porque o frontal, ela só adora assim, entendeu? Ah, entendi. Aí é você que escolhe, no caso. Entendi. Aí aqui, rapaziada, a gente vai mostrar um pouco da diferença da cor. Pega a dica aí. Essa faixa aqui é que tava no caminhão, uma faixa paralela, né? E ela é, tipo, ela não é separada, né, Ziz? Essa aqui, ó, as três faixas é só uma, né? As três, cada uma é separada. Aí essa aqui, as três, cada uma é uma. É tipo o original, né? Muda aqui, eu inverte aqui, ó. Olha a diferença de cor que dá. Não sei se na câmera vocês vão ver, ó. Entendeu? Aqui tava a paralela e a originalzinha. Olha que lindo que fica, tá ligado? É, na câmera pega, Ziz, ó, a diferença. Até o brilho é diferente. Ela vai ficar bem... Vai ficar bem melhor, né? Aí aqui tem as grandonas. Qual que faz aquela dobra? Aquela que faz a volta, tá ligado? Ah, tem os rapazes, os meninão, coisa linda aí, ó. Ramosinho. Cara de bolacha? Essa daqui, rapaziada, é a faixa que faz o contorno, tá ligado? Ah, ela vem separada? Toda separada. Ah, é, tudo separado. E essa aqui faz a volta, né? Nossa, parece que até aqui é diferente, ó. A outra, ela sobe reto aqui, parece. Show de bola. E como é que você sabe qual lado é qual? Tem lado? A gente vai botando e... Tem lado, né? Porque... Tem lado, tem lado. Ah, é isso, isso, isso. Esse é o lado do motorista, o outro lado do carona. Até porque aqui ela começa grossa e termina... Fina, né? Fina, né? Sim. E daí, rapaziada, pra já aproveitar, a gente já comprou as faixinhas pra colar na carreta, igual eu tinha comentado com todos vocês. Vamos guardar primeiro essas aqui pra não fazer uma zona, daí eu vou mostrar pra vocês as da carreta e o que a gente vai mudar, tá ligado? Aí aqui, rapaziada, a gente pegou as faixas pra carreta, ó. No mesmo padrão daquelas originalzinhas ali. Ó, que bacana. Tipo, padrão da guerra, né, Zizo? Puxa ali. É, a mesma cor. Ó, porque assim, se eu fosse colocar só as faixas da carreta, não ia bater com a faixa do cavalo, ia ficar ridículo, tá ligado? Então assim, a cor já bate bem melhor, ó. Pode ver que a cor é... É, olha como dá a diferença, né? E essa aqui, ela tem um plástico por cima, né? Então ela brilha mais, a outra já é um pouquinho mais fosca. Então... Bate idêntico, né? A tonalidade é a mesma. Essa aqui, no caso, é que vai no cavalo, essa é pra carreta. Aí aqui tem... Nossa, tem uma porrada, né? E o cara me disse que sobra duas dessa aqui. Porque daí a gente vai colando nas tampinhas. E aqui no meio vai uma frase, né, Zizo? Vai. É guerra... É paz na estrada, né? Show de bola. E a discórdia da internet. Na verdade, vai ter que fazer embaixo. É discórdia da internet. É não, uma faz paz na estrada e outra faz... Só que eu vi, mano, algumas... O é paz na estrada é feito nesse roxo. Só que você me falou pra fazer em dourado. Amarelo. Amarelo, né? Amarelo fica melhor. Fica melhor, né? Eu acho que no ano dela, a faixa era amarelinha. Então é isso aí. Vamos fazer amarelinha. Aí tem um outro que você falou, que vai de canto assim, que eu vi, lembra? Ah, esse aqui. Qual que é? Rapaziada, vai muita faixa lá na carreta. Fica bem bacana. Você tinha uma... Essa aí, ó. E essa aqui vai também, né, Zizo? Vai no cantinho. Fica show de bola. Aqui é da guerra. Originalzinho, tá ligado? Lá atrás, na tampinha, vai uma dessa aqui, ó. Ela é refletivinha e tal. Fica bem bacana, rapaziada. Completa bem mais ali o projeto. Depois eu vou achar uma foto aqui da escrita. Daí eu mostro pra vocês. Aí, rapaziada. O adesivo da guerra que tinha na minha carreta era desse quadrado aqui, né, Zizo? Que era desse modelo assim. Aí a gente vai atualizar pro mais novo, né? Que é o último que saiu. Que é o mais redondinho. Entendeu? Por isso que eu falei pra vocês da plaquetinha redondinha. Daí dá uma diferença. Fica bem mais novo, né, Zizo? E daí você vai bolar um, que é aquele lá que tava aqui, né, pra colar lá atrás. Esse aqui, ó. Que é nessa pegada aí. Que daí vai atrás das marias. Que as marias a gente vai colocar lá atrás. Quatro marias. E ela dá a altura do adesivo, né? É os detalhes que fazem a diferença. Ok. Agora a gente vai fazer a badana. É que assim, a minha badana, o lado de fora, que vocês veem, vai ser Garcia. Só que o lado de dentro, como vai ser a ArtSul que vai fazer, então vai ter a propaganda deles ali da ArtSul. O que eu já falei com o Zizo, a gente vai bolar um adesivinho. Um adesivinho não. Uma arte pra poder ser pintada na parte de dentro da badana. Então quando vocês olharem o caminhão vindo de frente, vai ter uma escrita por dentro, que é por causa da ArtSul, tá? E nisso também já vai ser feita as duas badaninhas pequenininhas do cavalo. Um lado vai ser do GBN e o outro lado vai ser do meu canal, que a gente já bolou aqui, vou mostrar pra vocês aqui no programa. Aí assim que eu for montar, vocês já vão saber mais ou menos qual vai ser a ideia das badanas do caminhão. O que é isso, Zizo? É a tua música lá quando acaba o vídeo. Mas não é assim a música. Então, rapaziada, a gente vai fazer aqui então o projeto da parte interna da badana, né? Então a gente vai bolar aqui. Eu mostro pra vocês o que eu queria, Zizo, era aquele esquema, só o contorno. Porque daí o lado que é o Garcia é a escrita em branco. Ah, inclusive eu precisava até que você abrisse aí o projeto, para mostrar pra uma mulher que a vida. E os Zizo também faz projeto e outros Zizo, bola, tudo esses adesivos que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vende, tá? Ó. Então ele vem todas as cores aqui. Você pode vir com um adesivo seu, que você faz também, né, Zizo? Sim. O que o cara quiser fazer, você faz. Qualquer coisa. Adesivo, né? Ah, tá. Ali. Aí, rapaziada. Então a nossa arte é basicamente essa aqui, ó. A badana é esse Garcia, com o símbolo do YouTube embaixo, né? Uma ideia nossa. E aqui, isso aí, ó. Então aqui o I, ele é invertido, de ponta cabeça, para dar um destaque. Informação, faz. E daí eu não fiz com uma letra mais junta, porque quando você olha de longe, pode ser que, tá ligado? Mistura tudo, e daí você não vê muito bem. Então de longe vai dar pra ler, porque essa letra aqui é top. E esse A meio vazado. Aí aqui em cima é uma... Aqui em cima é uma badana do GBN. É nóis. E a outra a gente bolou uma logo do meu canal, tá ligado? É, dá um zoom ali. Aqui ficou... Aqui. Aqui ficou o botão, né? O botão do YouTube. Com o B dentro, invertido as cores. E aqui no cantinho, o Bruno Garcia. Fotógrafo, né? Show de bola, né? A assinatura, né? Isso, quem bolou foi o Zezo. Aí. Agora vamos fazer a parte interna da badana pra completar e ficar show de bola. Vamos bolando aqui, daí eu mostro pra vocês mais ou menos como é que é o Zizo projetando. Aí, rapaziada. O Zizo tá acabando de fazer a arte, daqui a pouco ele vai inverter as cores. Você acha legal fazer aquele lá, invertido? Todavia. Todavia não é em tanto. Portanto, com tudo. Olha lá, vamos Zizo trabalhando, ó. Agora tá gravando, cara. Então. Muita gente tava falando que o fundo... Que a badana tinha uma borda branca. Mas não, é o fundo. Agora nós botamos um fundo cinza pra vocês verem, ó. Então é mais... Ué, Zizo, mas é que tampou até aqui? Ah, é que os do GBN usam o fundo branco. Aí, resolvido o problema. Feito. Então a parte de fora vai ser esse Garcia e a parte interna vai ser o ArtSul, só o contorno. Olha que bacana. Então vai ter o desenho dos dois lados, né? Vou mandar lá pro pessoal pra eles aprovar. E é isso daí. Aí depois vai ter os LEDs, né? Na badana. Vamos ver se ela coloca três, né? Nossa, o... Três mãos de verniz, né? O Ramon... O Ramon mandou uma foto pra mim, que cara, põe três LEDs assim. Um no meio, dois em cada canto. Cara, que cara lindo. Parece que fiquei de dia debaixo do caminhão. Então vamos ver. Vou repassar isso aqui pra frente. Como é que você falou antes? Tesão, hein? Ficou tesão, né? Ficou tesão. Não, show de bola, rapaziada. Então essas são as nossas novidades aí pro Scania dentro dos próximos dias. Aquela arte que o Zizo fez pequenininha, a gente vai colocar nessa badana aqui. Essa daqui vai sair, vai ser feita uma mais grossa, né? Que é do mesmo material da que usa lá atrás na carreta. Então um lado vai ser a do GBN e o outro lado eu acho que vai ser a minha do meu canal. Comenta aí qual lado que eu coloco qual. Se desse lado eu boto do canal, o outro lado é do GBN. Tô meio em dúvida. As badanas aqui, traseirinha aqui, vai ser a da Scania convencional, tá ligado? Originalzinha. Eu acho bem bacana. E na hora que você tá andando, ela meio que fica voando pra trás, tá ligado? E aqui desse lado também vai ter a outra. Então é isso daí, rapaziada. Novidades, atualizações que a gente vai fazendo. E vai deixando o caminhão do nosso gosto, tá ligado? Devagarzinho, vamos montando. Depois pulei essa cabina e a gente volta as faixas que tava, né? Pacha nova, da carreta nova e fica 100%. Rapaziada, tô voltando lá pra onde tá a nossa carretinha pra gravar mais pra vocês. Tava aqui nos ISO passando os vídeos, o notebook, né? Que os vídeos não param, bichão. A produção tá a milhão, graças a Deus, bombando. E é isso daí, fechou? Toido nessa. Então já apresentamos aí mais algumas coisas que vamos fazer aqui no meu caminhão. A Arte da Badana, que muita gente tava curiosa pra saber, que eu posto lá no meu Instagram. Pra você que não me segue lá no meu Instagram, segue lá. Meu Instagram é Bruno Garcia. E pra você não ter lá, você fica por dentro de tudo. Eu sempre falo isso porque, mano, isso é verdade. Lá as coisas acontecem primeiro do que no vídeo, né? Porque a gravação demora alguns dias, a edição, enfim. E é isso daí, rapaziada. Eu tô indo nessa. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Agradecimento aí aos ISO adesivos. Sempre fortalecendo aqui o canal, nossos vídeos. Enfim, rapaziada, tamo que tamo. Vocês são a milhão aí. 112 tá ficando show de bola. E valeu. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por ser essa pessoa maravilhosa. E eu vou e do resto. Falou. E eu vou e do resto.